Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu me chamo Valdir e trago aqui notícias diariamente do Corinthians e para você não ficar de fora, já se inscreva no canal, deixa aquele like e como você pode ter visto aí, Gazeta Esportiva anunciou que o Corinthians está de olho no zagueiro Kaká, Carlos de Menezes Júnior, mais conhecido como Kaká, ele é zagueiro, atua no Atlético Paranaense, ele tem 24 anos de idade e tem 1 metro e 87 e pesa 77 quilos, agora você me diz aí Fiel, você acha que Kaká tem jeito no Corinthians, é um bom zagueiro, é um bom reserva ou pode vir como titular? Kaká, o que você acha Fiel? Na minha humilde opinião, quanto mais zagueiro melhor, né? Deixar de reserva, já visto que Murilo saiu, Robert Renan, então tem muitos zagueiros saindo e fora que tem as contusões também, né? Então quanto mais gente vier e de custo-benefício menor, pode ser que nosso timão ajuda, né? E mais uma informação, parece que o Kaká será a última transferência que será realizada, porque após isso vai acabar a janela de transferência e o Corinthians não vai mais contratar ninguém, vai fechar esse time até o final da temporada ou até a próxima janela de transferência, mas Kaká, Corinthians está de olho em Kaká, o que você acha? Diga aqui nos comentários e até a próxima!